Bom dia pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês algumas orquídeas aqui no orquidário hoje foi o dia de eu dar uma volta e olhar bastante coisa aqui dentro, olhar as orquídeas que estão mais no alto quero te deixar uma pergunta aqui, você acha que isso daqui é frescura? porque, olha, muita gente acha que cultivo de orquídea tem muita frescura, que as pessoas exageram demais mas tudo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, gente, são coisas necessárias eu andei observando as minhas orquídeas, cortei, como você viu aqui no início, algumas partes que precisavam ser eliminadas passei uma canelinha, essa planta aqui está vindo com uma nova brotação e principalmente agora, pessoal, chegando o período de chuva aqui na minha região já começou a dar umas chuvas e a gente precisa estar com um olhar mais atento nesse período, tá? olha essa daqui, é uma planta que foi bem judiada pelos ácaros, está em tratamento eu já retirei algumas folhas dela, geralmente, pessoal, eu deixo a própria orquídea descartar mas nesse caso, tudo que ela tinha para açugar de nutriente aqui dessas folhas já foi tirado, as folhas estão bem judiadas eu vou retirar aquelas ali também, olha, eu vou acabar cortando até essa da frente que já está começando a amarelar tudo isso daqui é a marca por onde o ácaro passou se a gente não tratar, ele vai pegar em todas as folhas da orquídea eu estou aplicando o Colosso com óleo de Ninho quem acompanha aqui sabe que eu estou tendo resultados muito bons com esse produto e é esse o tratamento que eu estou fazendo e aqui a minha canela, sempre nas minhas voltas aqui dentro do orquidário eu já venho com esse potinho de canela e o meu alicate dica importante, pessoal, usou o alicate em uma planta vai utilizar em outra, vai lá, passa um pouquinho na chama do fogão para esterilizar para você não ficar distribuindo doença dentro do seu orquidário às vezes você mexe em uma planta que está doente não vai lá esterilizar e mexe em outra planta e acaba passando a doença para outra orquídea que estava saudável eu já andei aqui por dentro do orquidário olhando essas orquídeas que estão mais no alto e uma coisa eu falo para vocês se você não tem tempo às vezes a pessoa não tem nem paciência para estar fazendo isso daqui então, pessoal, se você não quer ter esse trabalho você está no cultivo errado você tem que procurar uma outra planta que dê menos manutenção vai procurar um cacto para você cultivar e olha, nem os cactos estão livres de serem olhados, observados porque doenças a gente encontra em todo tipo de planta se eu não venho aqui olhar essas orquídeas hoje olha aqui, onde que eu já vim aqui e cortei uma parte que estava começando a querer apodrecer se eu não venho aqui olhar o que acontece? a podridão vem e toma conta da minha orquídea inteira isso não é frescura, gente isso é manutenção aqui também eu cortei porque estava começando a querer apodrecer o bubo para quem cultiva não tem como fugir disso daqui a gente tem que sempre estar cuidando e para finalizar o vídeo uma dica top para vocês que uma inscrita me deu sobre o Dendobro Pierardi que é colocar esse especial do bubo sem folhas para dentro do próprio vaso para que ele venha soltar vários cakes e foi o que eu fiz com esse meu aqui pode observar que eu coloquei aqui para dentro conforme eu tiver algum resultado eu volto para mostrar para vocês espero que vocês curtam e até a próxima